Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar lasanha de abobrinha. Essa receita é perfeita para aqueles dias que você está louco para comer uma coisa bem gostosa, mas está preocupado com as calorias. Dá para juntar os dois nesse prato e fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de abobrinhas, mussarela, molho basílico, queijo parmesão, azeite, alho e sal. Eu vou começar fatiando as minhas abobrinhas em fatias de mais ou menos meio centímetro. E agora eu vou dourar as minhas abobrinhas aqui no azeite. Então eu vou colocar o azeite na panela, vou colocar um dente de alho para dar sabor, vou colocar um pouquinho de sal também e aí vou passar essas abobrinhas no azeite para elas darem uma douradinha. Já dourei todas as abobrinhas, então agora eu vou montar minha lasanha. Então eu vou colocar por baixo o molho, aí eu vou colocar abobrinha, mussarela, abobrinha, molho e vou até em cima. Fazer umas três camadas de abobrinha e em cima eu coloco molho e parmesão. Eu estou usando aqui um molho basílico e se você quiser aprender a fazer o molho, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Eu vou mudando em direção das camadas para ficar mais firme a lasanha. Então de baixo eu coloquei na horizontal, aqui eu vou colocar na vertical e assim eu vou fazer até em cima. Música Então essa é a última camada, então eu vou finalizar aqui com molho e bastante parmesão. Música Ficou deliciosa essa abobrinha, essa lasanha de abobrinha. Muito leve, muito gostosa. Experimenta fazer aí que você vai curtir. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Bro. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música 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 Música